Olha aqui, pessoal. Hoje eu vou trazer pra vocês uma dica de limpeza. Olha a situação desse fogão. Olha, olha como encardito. Olha só, tá? Aí eu vou dar uma dica pra vocês. Acompanha aí, assiste até o final aqui, pra vocês verem como vai ficar esse fogão. É bom aqui mesmo, olha. Pra você ter um apoio. Tá vendo? Ó. Aí eu vou deixar separado. E agora... E aí E aí E aí E aí E aí Ó, tá vendo? Eu vou terminar de limpar os bicos, depois eu volto com vocês. Ó, eu já terminei de limpar os queimadores, né? O bico. Aqui, ó. Tá? Já limpei eles. Aí, agora eu vou começar aqui no fogão, ó. Ó. Situação que tava esse fogão. Tá vendo? Ó. Que fogão. Que sujeira. Deixa eu mudar de lado aqui, tá? Que eu não tô conseguindo ficar certo aqui. Tava bem sujo esse fogão. Ó. Acumulou bastante sujeira. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vamos terminar aqui primeiro, né? Deixa eu pegar outro pedaço de bombrilho. Olha aqui. Que tá bem difícil de tirar. Tava acumulado, ó. Tava pedindo pra ser limpado. Coitado. Aí, cês tão vendo? Ele vai saindo tudinho. Ó. Tá vendo? A maneira bem fácil, bem prática. Deslimpar o fogão. Eu tô com... Um problema no cotovelo direito. Então, tá difícil, mas... Vou tentar aqui com a mão esquerda terminar. Vou pegar uma palha de aço, né? Quem sabe? É mais fácil, porque é inox. Olha aqui, pessoal. Esse queimado antigo. Vou passar... A palha de aço. Ó. Ó. Cês tão vendo? Que facilidade. Isso no inox. Isso no inox, né? Olha. 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 Que beleza. Eu vou terminar aqui e já eu volto com vocês. Olha, e aqui no vidro a mesma coisa. Esse tampo de vidro. Tira toda a mancha. Olha. Um descantinho é mais fácil com o gombrinho. Olha. Agora, quando é mais grosso, aquelas crostas de gordura, e fogão fica mesmo, não tem jeito, quando a gente faz fritura, né? Olha. Aí, você põe, usa palha de aço. Vocês estão vendo? Mas, aí, o segredo... Olha. Nas laterais todas. O segredo é... Bombril e fogão seco. Tá? Tudo seco. Sem nenhuma gota d'água. Nem sabão, nem nada. Tá? Tá aí? A dica pra você limpar seu fogão. Olha. Sem nenhuma gota d'água. Nem sabão, nem produto abrasivo. Nada, nada, nada. Nem desengordurante. Olha a economia que você vai fazer. E você limpa tudo. Você limpa as grades, os queimadores. Olha que lindo. Aí, só você vem com um pano seco. Olha. Se quiser passar álcool também. Olha. Pra dar brilho. Tirar aquele pozinho que fica, né? E tá limpo o seu fogão. Você viu? Prático. Nessa época de frio. Pra você não ter que ficar mexendo muito com água. Aqui ficou meio... Aqui, olha. Ainda ficou meio amarelado. Mas isso aqui é porque o fogão já é velho. Ele amarelou o inox. Tá? O próprio inox aqui da... Do fogão. Tá? Mas aí, olha. Você tem que passar... Com o bombril e o fogão seco. Senão, ele vai riscar. Mas assim, ele não risca. Você pode ver que... Tem aqui, olha. Cadê? Deixa eu ver. Aqui, olha. Tá vendo? Aqui dá pra ver que tem um... Alguma coisa... Ficou encruado aqui. Aí, limparam com alguma fraquinha. Alguma coisa pra tirar. Olha. Aqui, olha. Tá vendo? Assim, ó. Riscado de... Limpeza com água. Mas se você limpar com o bombril seco... Passa o bombril seco. Ele não vai... Ficar... Olha. Não risca. Tá vendo? Bem fácil. Então, tá aí, pessoal. Mais uma dica pra vocês. Pra dona de casa. De economia e de praticidade. Tá? Se vocês gostaram... Dá um like. Compartilha. Se inscreve. E... Comenta aí embaixo de onde que você tá me assistindo. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.